Olá pessoal, eu sou o Pedro Galo, analista de investimento aqui na Mirai Assa de Corretora. A gente vai falar sobre a nossa visão do mercado financeiro e vamos falar da segunda semana de outubro. Primeira semana, semana passada, uma semana complicada. A gente começou com feriado na China, a gente até falou no último programa, seriam sete dias, a China saiu do ar, hoje é sexta-feira ela continua de feriado e a gente teve, sempre na primeira semana de cada mês, saiu uma série de indicadores de atividade, indústria, o que mais? Indústria, serviço, começa a sair vendas no varejo e a gente teve uma surpresa, quer dizer, a gente tem visto uma desaceleração dos indicadores da zona do euro, da China, até então os Estados Unidos estavam bem na fita, né, economia forte e a semana começou com os indicadores indo fracos lá nos Estados Unidos, a indústria veio pior nos últimos X anos, vendas no varejo e isso trouxe, acendeu a luz amarela para o investidor e falou, pô, todo mundo está desacelerando por causa da guerra comercial, agora tem os Estados Unidos, se os Estados Unidos e a China que estão, né, brigando, já estão sentindo, imagina o resto do mundo, então temor de uma recessão se ampliou, a gente teve o seu off, né, todo mundo caiu no mundo inteiro, as bolsas de valores, o dólar caiu em relação a todas as moedas, foi um movimento muito complicado, então, na semana passada o indicador mais importante que viria, né, já que os indicadores de indústria nos Estados Unidos eram fracos, seriam os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, o payroll, né, a gente teve na quarta-feira a agência ADP divulgando a projeção de criação de vagas no setor privado, que vieram fracos e já deu uma preparada para dizer que também viriam fracos os oficiais e se confirmaram, o esperado era 150 mil vagas, veio 137 mil vagas criadas, né, no mês, a taxa de desemprego de 3,7% veio 3,5%, para ver um pouquinho melhor, vamos dizer assim, e o aumento de salário médio, que era esperado em mais 0,2%, veio menos 0,04%, então assim, os dados já eram mais fracos, né, na média mais fracos do que esperado e logicamente isso chama a atenção para os bancos centrais do mundo todo continuarem cortando juros, né, e para o Fed não é diferente, a expectativa é que pelo menos mais 0,25% venha, seja cortado por lá, lembrando que a gente vai ter reunião no final do mês, reunião do Fed e do nosso Banco Central, aqui a Selic, o mercado espera mais uma queda de 0,5% e lá nos Estados Unidos mais 0,25%. Esses dados do mercado de trabalho saindo na sexta-feira e todo mundo de olho agora no que o pessoal do Fed vai falar e justamente na semana que vem tem um monte de discurso de membros do Fed, inclusive o Jérôme Polga, que é o presidente do Fed, vai discursar na terça e na quarta-feira, sendo que na quarta-feira sai a ata do FUNC, a ata do Banco Central lá, que é o Fed, né. Saem dados de inflação, a leva final de indicadores de serviço em alguns países e começam a sair os indicadores de inflação que também são importantes para avaliar como é que fica essa relação juros e inflação de cada país, né. Então, mas o fato mais importante que eu acho que está marcado para o dia 10, quinta-feira, é a retomada das negociações entre os Estados Unidos e a China na questão da guerra comercial. Lembrando, se os indicadores econômicos dos Estados Unidos também estão desacelerando, fragilizando, seria interessante, né, que os Estados Unidos e a China entrassem num acordo ou desse uma trégua nessa questão da guerra comercial. E aí é que vai realmente definir a semana. Então a gente começa a semana ainda influenciada por indicadores que podem vir fracos e alimentar esse sentimento de que os bancos centrais vão continuar cortando. E aí, realmente, se ocorrer sucesso nesse encontro, o mercado pode melhorar de novo. Mas, teoricamente, a gente vai continuar tendo um pouco de pressão e volatilidade lá fora. Aqui, a gente teve o atraso já anunciado da reforma da Previdência. Foi votado na semana passada o texto no primeiro turno, no Senado, foi aprovado. Então, teve mais uma redução da economia esperada, né, deve ficar no final de 830 a 800 bi, né, enquanto Paulo Guedes queria 1.13. Agora, o detalhe é o seguinte, o próprio presidente do Senado já tinha postegado a data de 10 de outubro para 15 de outubro, considerando atraso, já que o pessoal do Senado está pressionando o governo para que, na sessão onerosa, a questão da partilha entre Estados e municípios. Eles estão querendo, né, pegar a fatia maior de dinheiro desse evento. E surgiu lá uma leva de senadores que vai para o Vaticano, vai para a Itália, lá no Vaticano, participar da canonização da Irmã Dulce, o que vai levar a reforma da Previdência já para o dia 22, se não houver novas desculpas para atrasar o evento. É negativo, claro, mas a gente tem que monitorar. Bom, a semana passada, que termina hoje, sexta-feira, foi um desastre para os bolsas de valores lá fora, a queda foi muito forte, o nosso Ibovespa ainda conseguiu segurar e cair menos, né, uma queda de 3,4%, o dólar que estava a 4,15, está fechando na faixa de 4,06, queda pouco acima de 12%, né, foi um efeito o mundo todo. Então, vamos aguardar a próxima semana os indicadores para a gente avaliar. Lembrando que a China volta no feriado e aí vai ter mais indicadores econômicos da China também para alimentar as expectativas da desaceleração da economia mundial. Um abraço a todos, a gente volta, se fala.